Estação TJ informa. Porque é uma campanha solidária, busca ajudar a manter e a repor os estoques do Banco de Sangue do Estado do Mato Grosso. São bolos de sangue que são utilizados em todos os hospitais públicos. No dia 22 de fevereiro, o ônibus vai estar no Fórum de Vazia Grande. Já no dia 28 de fevereiro, o veículo vai estacionar no Pátio do Tribunal de Justiça e no dia 1º de março, no Fórum de Cuiabá. Os dias de coleta sempre começam a partir das 8 da manhã.